2 em 1 protetor e hidratante labial. O protetor mais hidratante labial da Unic Pharma conta com uma composição especial e super importante para prevenir rachaduras e desidratação dos lábios. O protetor mais hidratante labial mantém a proteção dos lábios contra os efeitos nocivos do sol e agressões externas. Com ele, sua boca fica com aspecto saudável e livre de ressecamento, garantindo uma proteção prolongada. Além disso, tem ação cicatrizante e deixa os lábios macios e de maneira uniforme. Tudo isso e muito mais, unicpharma.com.br